Olha isso gente, o Ministério Público descobriu mais uma regalia, mais uma na cadeia pública de Benfica. Os presos ali são investigados pela Lava Jato aqui no Rio, né? Os promotores encontraram quartos onde funcionavam praticamente assim como um hotel, sabe como é que é? Tem as fotos. Pedro Figueiredo vai contar melhor essa história pra gente. Ele tá ali em frente à cadeia pública de Benfica. Pedro, como é que é isso, hein? Boa tarde. Oi Mariana, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. São quatro quartos parecidos com os de um hotel, que eram usados pelos presos durante as visitas íntimas. Esses quartos foram descobertos por uma fiscalização do Ministério Público no último dia 19 de fevereiro. Os promotores encontraram luzes vermelhas, televisões, banheiros com espelhos, piso de porcelanato e até uma parede pintada com coração. As informações foram divulgadas na edição de hoje do jornal O Dia e confirmadas pela TV Globo. De acordo com a reportagem, o Ministério Público recebeu a informação de que mulheres receberiam dinheiro pra fazer sexo com detentos da Lava Jato. O Ministério Público diz que por causa disso vai abrir aí uma investigação pra apurar se essa denúncia é verdadeira e também pra saber as responsabilidades em relação aos quartos que foram encontrados. A gente lembra que a cadeia pública José Frederico Marques foi inaugurada no início do ano passado pra receber os investigados da Lava Jato. E recebeu até o começo do ano o ex-governador Sérgio Cabral, antes dele ser transferido para um presídio federal. Em novembro do ano passado, os promotores descobriram doações de equipamentos pra fazer uma sala de vídeo pros presos. Já foi aí um indício de uma regalia. Depois, no fim daquele mês, eles descobriram outras regalias. Encontraram camarão, bolinho de bacalhau e até queijos importados dentro das celas. Agora há pouco, em entrevista ao repórter Carlos Delanoi, o interventor general Braga Neto disse que não vai tolerar regalias nos presídios do Rio. Vamos ver. A determinação que já foi dada, inclusive, é trabalho de inteligência coordenado entre todas as agências, inclusive o Polícia Federal nos ajudando, a CEAP, a própria Secretaria de Segurança Pública. Nós trabalharmos a inteligência em cima dos presídios para identificarmos as regalias, retirarmos as regalias. Haver essa questão do bloqueio de celulares, impedir a comunicação externa desses presos. Nós vamos trabalhar em cima disso aí. E a Secretaria de Administração Penitenciária informou que vai falar hoje à tarde sobre esses quartos aí na cadeia de Benfica.